Afrodite, a deusa do amor e da beleza na mitologia grega. Afrodite é uma das deusas mais importantes e famosas da mitologia grega. Conhecida como a deusa do amor, beleza e sexualidade, ela é uma figura icônica da antiguidade. Conhecida como a deusa grega do amor por causa de sua associação com o desejo, a atração e a paixão. Na mitologia grega, ela é frequentemente retratada como uma figura sedutora, que tem a capacidade de despertar os desejos amorosos nos deuses e nos mortais. Além disso, Afrodite é a mãe do deus Eros, que é a personificação do amor e do desejo, reforçando ainda mais sua conexão com esses temas. Ao longo da história, Afrodite se tornou um símbolo de amor, romance e beleza, sendo amplamente associada a esses conceitos em diversas culturas e representações artísticas. Não há uma versão única para a origem de Afrodite na mitologia grega. As duas versões mais conhecidas são a que a considera filha de Zeus e Dione, e a que a considera nascida do mar. A versão mais popular provavelmente é a que a associa ao nascimento do mar, que é retratada em várias obras de arte e literatura da época, incluindo a famosa pintura O Nascimento de Vênus de Sandro Botticelli. De acordo com a versão de Exíodo, a origem de Afrodite está relacionada a uma briga entre Cronos e Urano. Em um ato de fúria, Cronos cortou os órgãos genitais de Urano com uma foice e lançou-os no mar. A partir da espuma que se formou na água do mar, Afrodite surgiu, já adulta e extremamente bela. O nome Afrodite vem do grego e significa espuma do mar, que é uma referência a sua origem a partir dessa espuma. Afrodite era casada com Hefesto, o deus do fogo e da metalurgia. O casamento entre Afrodite e Hefesto foi arranjado por Zeus como uma forma de garantir que a beleza e o amor estivessem sempre presentes no mundo, já que Afrodite era considerada a deusa mais bonita e desejada. No entanto, Hefesto era considerado um deus feio e coxo, o que tornava o casamento um tanto desigual. O mito do julgamento de Paris é um dos mais conhecidos envolvendo Afrodite. Segundo a lenda, a deusa da beleza disputou com Hera, a rainha dos deuses, e Athena, a deusa da sabedoria, o título de mais bela. Paris, um príncipe troiano, foi o responsável por escolher a mais bonita das três e, ao receber uma promessa de amor eterno de Afrodite, escolheu a deusa da beleza. Em troca, Afrodite o ajudou a conquistar Helena, a mulher mais bonita do mundo, que era casada com Minelau, rei de Esparta. Esse rapto acabou levando a guerra de Troia, que é uma das histórias mais famosas da mitologia grega. O mito de Adonis é uma história de amor e morte que envolve Afrodite. Adonis era um jovem mortal que era amado pela deusa da beleza. No entanto, ele foi morto enquanto caçava um javali, e seu sangue caiu no chão, formando uma flor vermelha conhecida como Anemona. Afrodite ficou tão triste com a morte de Adonis que pediu a Zeus que o deixasse viver metade do ano no mundo dos vivos e metade do ano no mundo dos mortos. Esse mito simboliza a fragilidade da vida e a batalha do amor contra a morte. Em resumo, Afrodite é uma das deusas mais importantes da mitologia grega, representando o amor, a beleza e a fertilidade. Seu nascimento e histórias estão envoltos em mistérios e versões diferentes, mas todos eles a apresentam como uma figura poderosa e fascinante. A influência de Afrodite é sentida até hoje, em várias áreas da cultura, como na arte, na literatura e na música. Estudar a mitologia grega e suas divindades, como Afrodite, nós permite entender as origens de várias ideias e conceitos que ainda são relevantes hoje em dia, tornando essa deusa antiga ainda mais fascinante e importante.